Opa, boa tarde, tenta fazer o seguinte ó, aperta o botão aqui do Xbox, vai aqui em meus jogos e apps, desce aqui em meus jogos e apps, aperta o A, vai aqui em ver tudo, dá uma olhadinha se ele não tá aqui nessa fila, ele fica aqui quando faz download, ou se ele tá aqui ó, em jogos, dá uma olhadinha aqui no que, se ele não tá nessa lista aqui de jogos no seu videogame, aí você aperta o RB ó, ele vai mudar ali em cima pra pronto pra instalar, vê se ele não tá nessa lista aqui pra instalar, se ele não tiver, aperta o botão do Xbox aqui de novo, aí você vai ali na, nessa, na story aqui ó, digita, digita o nome do jogo, Quantum Break, eu vou digitar um, um outro que eu tenho, aí Tchau. Eu estou digitando o nome de um jogo que eu tenho. Aqui no caso você pode digitar de um outro. Deixa eu ver um outro aqui. Calma, é que eu estou só com uma mão só. Digitei o nome de um jogo que eu tenho. Aí você clica em cima dele. Com um A. E ver se ele já inicia. Aqui ele vai estar... Dê o nome do jogo, aperta o A nele. Ele vai estar aqui, jogar ou instalar no seu videogame. Aí você dá um teste aí. E aí E aí E aí